Amigos e amigas do canal, não se espantem com essa vela. Eu não sou católico, sou evangélico afastado da igreja local, não da igreja universal de Jesus. Esta vela não está sendo acesa para nenhum ídolo. Essa vela é uma luz que eu quero, pela minha fé, aliado com a tua fé, que essa luz representando Deus, Jesus e o Espírito Santo, eu quero que essa luz representando Deus, o poder de Deus, ande por todas as casas onde chegar esse vídeo, nos hospitais, nas ruas, nas cidades de Holândia, do Paraná, do Brasil e do mundo, que essa luz chegue com um poder de cura, um poder de libertação, enfim, que haja cura, libertação e convenções. E eu quero ler para vocês alguns versículos da Bíblia, que são muito oportunos nessa hora de aflição e de preocupação e de medo. Olha que coisa linda essa palavra, que nós todos devemos olharmos o que andamos fazendo de errado, o tempo que a gente se dedica às coisas desse mundo, o tempo que a gente ficou longe de orar, de pedir perdão a Deus. Então, Deus está falando aqui, que se a gente se arrepender, se converter dos maus caminhos e orar com fé, Deus ouvirá as nossas preces, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Esse sarará a nossa terra significa tudo, significa a terra, a tua casa, a tua saúde, sua, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, irmãos, enfim, seus amigos de toda a humanidade. Vamos ler agora Salmos 91. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cubrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bloquel. Não terás medo no terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos Deus dará ordens ao meu respeito, para que me guarde em todos os meus caminhos. Eles, os anjos, me sustentarão com suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra pelo caminho. Tu, Deus falando, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo, perecerão. Buscá-lo-ás, porém, não os acharás. Os que pelejarem contigo, tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41 E por fim, vamos ler Salmos 23 O Senhor é meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu, ó Senhor, estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias Amigos e amigas Eram estas as palavras que eu tinha para mandar junto com essa luz Para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos Para a Holândia, para o Paraná e para o Brasil Esta vela não significa idolatria por nada Esta vela é apenas uma chama, uma luz Que junto com as minhas orações e os meus pensamentos positivos Eu gostaria que de alguma forma chegasse até você Com cura, libertação, conversão Nesse momento de aflição Eu não tenho outra palavra para mandar para vocês Que não seja esta A palavra de Deus que te garante Que garante para você e para mim Que o momento é de arrependimento Conversão De caminhos Se você estava em caminhos errados Eu, você, nós Vamos voltar para o caminho certo Que é o caminho da luz O caminho da palavra de Deus Pedimos a Deus, a Jesus Que mandem, que mandem Ricas bênçãos sobre Holândia Sobre a minha família, a tua família Sobre o Paraná, o Brasil e o mundo Que esta aflição, esse medo que está pairando sobre todos Termine logo E que todos, de agora para frente Possam se dedicar Um tempo maior Para as coisas de Deus Eu não digo Que você deve ir todo dia na igreja Não Você pode até não ir em nenhuma igreja Mas jamais Eu e você Devemos nos distanciar de Deus Em casa No trabalho Na caminhada No campo Em cima da montanha Até debaixo da água Enquanto estiver mergulhando Dentro de um buraco Fundo Erga os seus olhos O seu coração A Deus Que ele te ouvirá A palavra de Deus Garante Tudo que você pedir com fé Deus Lhe atenderá Deus te abençoe Deus abençoe você Holândia O Paraná E o Brasil Um beijo no coração de todos Os meus filhos Amém E o ano Que o Brasil Alcalde Obrigado.